E aí o uau porra viado já joguei muito esse jogo em tô aqui na versão de não dá pra jogar código beleza o desafio é o crise mesmo o desafio fechar esse jogo aqui em 15 minutos e compreende só a parte da mansão julho de 1928 floresta de raccour oh there was this incident involving this zombie like creatures in a mansion located in the outskirts of this city yeah i don't know what happened Barry where's Barry well I'm sorry but he's probably no no what is that I'll go and check okay Jill and I will stay in the hall in case of emergency Chris take care o que eu vou de um com de um a que eu crie se alguns existem lugares diferentes e tudo mais pretendo falar sobre isso futuramente é mas basicamente é só a parte da mansão só o começo do jogo mesmo Introdução, corta a introdução, pega municion, gimme de ammo. Bye, bitch. Demora não. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a pistola, subir pela parte da mansão. Vamos dizer... Pela parte oeste, né? Pegar a chave amarela. O que aconteceu com Jill e Wesker? Pegou? Temos 30 balas agora. Pra cá primeiro. Aqui a gente vai ter um carinha que eu só tenho que passar por ele uma vez, então eu vou deixar ele dar o dano. Eu vou deixar ele... Ele agredir aqui em Rapidex. Dá pra debrar, mas é... Já tem que fazer ele passar pelo cantinho ali. A ideia é ser rápido aqui, velho. Então... Dá pra brincar muito não. Também tem esses caras aqui, ó. A ideia é passar direto. Se você demorar, tá ruim, cara. O negócio é... É passar rápido. Se afasta da... Se afasta da... Escada, porque você pode bugar. Só de apertar o quadrado, você pode subir a escada. É uma merda. Uou! O que é isso? O que? Oh! Oh, não! Desculpa. Eu não queria fazer isso. Você deve ser do Bravo Team. Sim, eu sou a Rebeca. Rebeca Chambers. Eu sou uma nova venda. Eu apenas conheci a equipe do Bravo Team no ano passado. Bem, eu estou realmente desculpa. Você está bem? Sim. Eu sou Chris Redfield, da equipe do Alpha Team. Você é a única pessoa aqui, da equipe do Bravo Team? Bem... Porque o helicóptero fez um primeiro lugar. Eu apenas passei nessa casa, de qualquer forma. Mas eu, ah... Eu entendi. Não há mais nada que você poderia ter feito, de qualquer forma. É bom que você esteja aqui. Sim, senhor. Mas... É estranho. Eu serviço o helicóptero recentemente, mas algo aconteceu errado com o motor. Foi uma venda tão rápida. Tá bom. Ninguém liga para o seu voo de helicóptero. Tá bom. Vou pegar uma bichona aqui. Paquita. Não vou usar nessa run. Bora. Bem... O que eu devo fazer agora? Tchau. Se você for procurar os outros membros, como é que eu deixe-me vir com você? Eu quero só que você toque o piano pra mim, velho. Na moral. Ok. Vamos lá. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu tenho que preferir algo. Você gostaria de ir em frente? da... da YAM lá. Da cobra. Não sei se dá tempo, velho. E eu não matei o carinha também, Lucas. Tem um carinha que a gente é obrigado a passar ali. Vou matar. Eu tô com arma. Então, aquele primeiro carinha ali eu vou matar. Ou não. Ou não, gente. Não vou ficar cercado. Passa direto. A chave amarela abriria essa porta que eu acabei de passar na minha direita, mas... não vai ajudar. Aqui sim. Não precisa empurrar tudo. Usou. O bequinho vai vir. E vai tocar. Não, cara. Não tem cobrimento e salvar o Richard. Você teria que... pegar a química da planta, colocar lá na planta. E no... Richard primeiro pra depois vir aqui. Não... Não tem cabimento, cara. Ia demorar muito mais. Ah! É a Moonlight Sonata. Você pode jogar? Vamos, filha. Libera a nós. Cinco minutos vai dar já. Mais a conversinha dela. O que é isso? Minha interpretação está um pouco. Cris, posso praticar por um tempo? Sim. Só relaxe e jogar. Ok. Sim. Sim. Libera eu, filha. Fora. Pegar o negócio. No caminho pra pegar a química da planta, eu já vou ter que pegar o escudo mesmo. Então tá tudo certo. Não, cara. Fiz errado. Puta, merda. Espero que não custe muitos segundos. É aqui embaixo mesmo. Tô com a chave amarela. É porque você fica repetindo tantas vezes e... Que provoca o erro, né? Eu tô pensando em já fazer a parte lá do hit, da cobrinha, tudo. Não dá, cara. Tem que ter uma sequência. E eu mudei a sequência, né? Fui fazer a parte da Rebequinha primeiro. Tô apertando o botão. Rápido. Demora não. Vamos. Vamos, Ficeleira. Tem dois cabras aqui. Tem dois cabras aqui. Vamos matar. Vamos matar. Morreu mesmo. Bora. Aí aqui, a chave amarela a gente joga fora. A gente é obrigado a entrar aqui mesmo, então. Aí. Eu não preciso matar esse cara, então... Vou passar na marotagem. A chave cinza e a vermelha... A cinza é a da armadura. Morreu. A cinza é a vermelha do escudo. A da espada eu guardei. A do capacete não tem, beleza? Dá pra adicionar ela aqui na run. Já tentei fazer isso. Só que as salas que liberaria no jogo final. Ah, cara. Toda vez que tá fazendo isso. Não tomando uns segundos preciosos, vai. A chave que liberaria com a... Com a chave do capacete, as portas não... Não carregam. Tipo, foi tirado mesmo da... Da run aqui. Se realmente não tem... Usou aqui... É, velho. Liberou meu caminho. Tamo com o escudo. Tamo com a química da planta. Sete minutos... Não acho que tá mal não, hein? Não acho que foi mal não, cara. Eu acho que... O esquema é esse mesmo. Vamos pegar a química depois. Até bati a mão. É um treino, cara. Isso daqui é difícil. O Lotus Prince falou que isso aqui era bravo de fazer. Ele disse que ele não tinha tentado, não. Porque ele viu o vídeo na internet. É aqui mesmo, pô. A gente já coloca o químico da planta e tal. É aqui mesmo, pô. Ali. Cara, não sei como vai ser, mas... Eu acho que dependendo, dá até mesmo pra vir pegar a cura com a Rebeca. Se for o caso. Se eu treinar essa run e ficar bem empolgado o tempo... Eu posso pegar as três medalhas primeiro. Até que o meu espaço tá... Tá bravo pra carregar as três medalhas. Eu vou ter que ir voltar no baú mais uma vez. Talvez o esquema seja trancar as portas e voltar lá pra guardar as duas chaves. Ou fazê-lo depois de pegar as medalhas, enfim. Tem um cachorro ainda na frente do portão. Fácil, não. Chris! Já deu oito minutos, já não tá tão folgado assim. Ele tem que fazer o puzzle. Do aquário, lá de empurrar a estante pra pegar uma medalha. O outro é o das estátuas e a cobrinha. E rezar pra não tomar dano na cobra. Tomar dano ali, não sei não. Tomar dano. Oh, isso foi ótimo! O que é isso? Pegou? Ah moleque! Não, não diz ou não. Colocar o escudo para pegar outra medalha. Outra chave, pô, medalha. Não peguei nenhuma medalha ainda não. Fiz errado. Não tem problema errar dentro do inventário, tá? Como já falei, o inventário não ocupa espaço, não ocupa, não gasta tempo na verdade. Quando você entra no inventário, o jogo pausa realmente. Eu posso fazer o seguinte, eu vou direto na cobra então, que eu já tô com as duas chaves. Pego uma medalha. Vai ter espaço para me pegar a segunda medalha. A terceira, eu gasto um spray. Melhor, né? Eu não preciso entrar no baú. Eu não tô 100% HP. Isso aí. O pior é a cobra, velho. Tomar o dano dessa cobra aqui é... Cara, é sacanagem. Ó, não deu 10 minutos. Olha que eu vou na cobra. Eu não tenho tanto controle assim também, não. Tem hora que ela é bem roubada. Ela te fecha quando você vai voltar. É cruel. É mais... Caramba. É mais questão de dar sorte, velho. Apertando o botão. Eu quero ver se a gente sempre vai dar spawn no mesmo ponto. Mano, surgiu com 10 minutos. Aí, ela buga aí. Quero passar, filha. Não zoa não. Peguei uma. Ah... Quem é esse cara? Hehehe, pai. É porque ela travou ali no canto, né? No jogo final, acho que ela não faz aquilo não. Ela vai vir pro... Aquele corredorzinho lá... Acho que no jogo final é bem mais difícil escapar dela. Eu já consegui algumas vezes, mas... É bem mais cagado. Pegamos aqui. Pegar a segunda medalha. A terceira tá lá no puzzle do aquário. É... Essa aqui é só não errar. Essa aqui como tá no começo. Tá de primeira. Não pode mexer a vermelha. A vermelha tá tampando o botão. Ficou bem mais interessante dessa forma, esse puzzle. Eu achei a versão final bem... Paia. Nem apareceu o Yes. 11 minutos. Acho que dá tempo ainda. É isso aí. Eu não vou usar ainda o spray, porque tem um cara no caminho. Então, de repente, eu tô mudando do cara e empurro. E usa o spray, usa o spray só adentro. É aqui. Vai abrir com a chave cinza também. E... O portão antes do cachorro, que seria aberto na versão final... Aqui também é trancado. Com a chave cinza também. E deixar aberto... Porque é o seguinte... A sala... Seguinte já é trancada com as três... Com as três medalhas. Tipo, não faz nenhum sentido... Trancar a primeira de antes. Então... A progressão também foi repensada, né? Não precisa empurrar muito. É só para dar espaço para a instante correr. É... Gênio. Isso é um gênio. Gênio. Mesmo não pegando, fez o barulho de quando pega, né? Se não, velho, não... Quase... É, cara. Fica muito apertado para ele ter que... Pegar o soro com a Rebeca. Não tem como, não. Tem que ser direto. Pelo menos estamos com o Hyakuen. Hyakuen 100%, beleza? Hyakuen 100%. Hyakuen 100%. Estou jogando Biohazardou. Biohazardou. Vou falar... Que rumo. Hehehe... Hehehe... Pai... Tá bem que o Dogão morreu aqui. Olha, são só três espaços. É porque tem um item oculto no jogo. Que na versão final ele foi substituído por mais uma medalha. É a medalha do vento. Tem uma nuvenzinha soprando. Você deve lembrar que são quatro medalhas, né? Então... Essa ideia original eram só três. Não preciso pegar. Tem a manivela ali, mas não preciso pegar. O que é que tá dizendo, ó? É... Vou jogar o CD. Depois eu vou traduzir isso. Tem ali mais uma chavinha do Chris. E tem a manivela ali, embora não dê. Pra gente fazer mais nada. Ah, tá aí. Fechada mais uma versão. Mais uma demo aqui. Dos Resident Evil. Embora continuar rodando o tempo, né? Cacilds. Depois eu faço um vídeo separado explicando alguns detalhes que tem nessa... Nessa demo aqui. E... Como é que isso vai avançando até a versão final. E é isso. Valeu por acompanhar. Valeu. Falou. Fui. Uau.